Fala pessoal, vídeo novo nesse ano, mais um unboxing aqui com vocês Vou abrir esses pacotes que nós temos aqui E aí eu vou mencionar pra vocês no decorrer do vídeo Fazendo uns testes breves aqui Com esses produtos de espionagem Pra você ver que realmente funciona tudo na íntegra E acompanha esse vídeo até o final Porque eu tenho alguns outros modelos de câmeras Que eu tenho a apresentar aí também no decorrer do vídeo pra vocês, tá bom? Então vamos abrir esse pacote aqui Tá muito bem embalado, já gostei Pessoal, detalhe Esses modelos que eu tô trazendo agora Pronto, entrega É justamente do vídeo anterior Que eu tenho trazido aí do unboxing Que me faltou chegar a esses outros modelos aqui Opa, olha só o que nós temos aqui, senhoras e senhores Olha isso Caneta espiã Então, antes de mais nada Vou fazer um teste aqui Mostrando pra vocês lado a lado Me filmando com as canetas E logo mais eu vou fazer aqui também Juntamente com esse pacote Vamos lá Tem dois produtos aqui Ah, nós temos aqui Óculos espião Sendo que esse aqui é de um outro fornecedor Com a lente na lateral, certo? Esse aqui ele não vem com rótulo Ou seja, não vem com emblema do óculos, certo? Porque esse aqui é um fabricante diferente Mas é o mesmo procedimento de filmagem, tá? Deixa eu dar uma olhada Opa, sensacional, hein? Olha aqui, ó Óculos espião Olha aí que bacana Pessoal, inclusive tem review, tá? De óculos espião Relógio de pulso espião Caneta espiã também Nós temos review aí no canal Vou deixar aí no final do vídeo Pra que você possa estar assistindo aí Vale muito a pena, certo? Ah, outra observação Conforme eu mencionei pra vocês A lente dele fica aqui, ó Nessa haste aqui Bem aqui nesse pontinho É imperceptível Ninguém percebe que tá sendo filmado Enquanto o outro óculos A lente dele fica centralizada aqui no meio Certo? Já isso fica na lateral Não muda nada na filmagem O valor dele aqui em nossa loja online É o mesmo valor pra ambos Então, se você deseja realizar a compra Desses produtos de espionagem Confere o link na descrição do vídeo aí, ó Na nossa loja online Que é a thisstory.com.br Beleza? O link de compra vai estar na descrição do vídeo Nós enviamos pra todo o Brasil Entendendo esse detalhe Fica ligado Que se confeitura você não vê o emblema Não se preocupa É porque aqui é de um outro fabricante Beleza? Enfim Vamos abrir esse outro aqui Mesmo procedimento também da embalagem Vou fazer um teste Abrindo aqui agora A caneta espiã A embalagem já gostei bastante Vou ter ela aqui pra que vocês possam dar uma olhada, ó Tudo em plásticozinho Olha aqui Aqui fica a lente da câmara Imperceptível também Vamos lá desrosqueando aqui pra ver se tá tudo nos conformes Entrada aqui, ó Pra você tá adicionando o cartão de memória E pra fazer o carregamento do mesmo Ela escreve também, tá gente? Aqui, ó A gente pode escrever o que a gente quiser, ó Olha aqui Você pode estar escrevendo Enfim Agora vamos fazer um teste, né? Um teste de delay aqui de forma breve A mostrar pra vocês que realmente o nosso equipamento Ele funciona tudo certinho, certo? Olha aqui, ó Os dois modelos Vou estar inserindo cartão de memória agora E vou, pessoal, a partir de agora Segurando com as duas canetas espiãs em mãos Apontando aqui pra mim com o braço totalmente esticado Essa é a qualidade de vídeo e áudio, certo? Agora Me posicionando dessa forma Vou apontar as duas canetas uma pra outra Pra que você possa certificar que eu estou fazendo a filmagem Com as duas Pronto Essa aí é a qualidade de imagem Olha aqui, ó Segurando uma caneta em mãos E aqui no outro lado Segurando também com ela em mãos Só pra você certificar, ó Apontando aqui pra frente Essa é a qualidade de imagem E aí, ó Dá pra você ver tranquilamente Os carros em movimento As pessoas Enfim Fechou? Então Vamos retornar aqui pra um estúdio Vamos lá E bom Conforme vocês podem ver A caneta funciona perfeitamente Assim como os óculos também Só que eu não vou fazer o teste aqui Pra não ficar também O vídeo muito longo Beleza? Mas Fica ligado que tem review Da caneta espiã Tem review aqui do óculos espiã Entre outros modelos de câmeras de espionagem Beleza? E aí Pra gente Não se estender Tanto assim Eu tenho aqui Alguns modelos De forma breve Apresentar aqui a vocês E bom pessoal Mostrando aqui Outros modelos de câmeras Que nós temos disponível Aí também Nossa loja online Nós temos aqui, ó Câmara de vigilância Certo? Você pode estar monitorando No seu trabalho Na sua casa Onde desejar Certo? E aqui nós temos O link vai ter No próximo vídeo No próximo vídeo E aí E aí